Depois de muito tempo, resolvemos testar uma arma que foi muito meta durante o Warzone 1. Ela se chama MP7. A gente conseguia fazer classes insanas, principalmente de hipfire com esta arminha aqui. Mas hoje a gente vai trazer ela de uma forma diferente, casando com uma sniper, pra você fazer uma sniper support com esta arma aqui. E essa foi a classe que a gente utilizou, com quebra-chama Zen, protetor de mão, DR6, laser de 7mW, carregador de 50 e coronha AR, damage XT. Testem ela e me digam o que vocês acharam. A gente vai trazer uma partida insana com esta arma aqui. Ela tem um poder de mobilidade insano e vocês vão ver como ela me tirou de situações insanas utilizando esta sniper aqui. Eu vou passar logo a classe da sniper que vocês vão pedir depois. Esta classe aqui também da sniper me tirou de situações impressionantes. Ela é hit-kill ao infinito, com a munição 300 explosiva, carregador de 5 projéteis, Corioless 44, OMX 22 e o silenciador grande Sonic. Está montado aí a nossa querida MCPR. E a VEL 46, será que ela vai ser interessante? Vocês vão ver muitas cenas impressionantes que ela me tirou totalmente na situação desfavorável e conseguiu me botar de volta nos campos de batalha. Agora, ela é melhor que a garra M9 ou arma 9? Não sei, eu quero que você comente aqui embaixo. E vamos ver se algumas armas do MW2 ainda são competitivas neste joguinho aqui. Maravilhoso. Eita, perdi meu sensor. Eita, porra. Porra, aquela bala era para ter acertado, mano. Ah, ele está aqui, ó. Eita, perdi meu sensor. Ah, aqui não tem o que eu queria. Ah, vamos lá. Ele foi pegar a caixa, eu acho. Ah, vamos lá. Minha caçada está ali. Are you there? Are you there? Combustível primário concluído. Todos os alvos eliminados. Combustível do Vant acabando. Voltando para a base. Na casa. Na berola. Para outra aqui. Aqui, ó. Esse sniper. Morri. Morri, morri, morri. Por incrível que pareça, até agora não conseguimos vencer nenhuma, manos. Morri, mano. Só assim para eu matar esse cara, velho. Está com uma porra. Mano, só snipando para matar esse cara, velho. Mira do caralho desse cara, meu mano. Puta que pariu. Cadê as placas desse cara aí? Zona segura é realocada. Entrega de armamento, seguindo para aí. Meu amigo. Vou entrar, né, velho? Esse bullet vai lá, você não mata, não. Gás se aproximando. Essa sniper aqui é até 70, 80 metros, velho. Acima de 100. Nem vou arriscar. O cara atrasado ali. Esse cara está ali, não está? Está. Difícil. Esse cara está nesse andar aqui. Meu Deus. Meu Deus. O gás está chegando. Avança para a zona segura. Oh, shit. Estou sem sensor, não sei para onde ir. O cara ali de cima, né? Hum. Meu Deus. Você está perdendo o terreno. Agiliza. Ah, eu entreguei, velho. Entreguei, 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 entreguei. Eu tinha um 10. Vou pegar o modelo novo da Shure. Final do mês, estou com ele. Então, vai ser meu terceiro microfone. Já tentou a tempos torrent? Ainda não. Mas vou testar sim. Ah, vamos... Vamos cair aqui que eu vou jogar de sniper de novo nessa, né? Se não mostrar a latência. É isso, olha lá. Alicatão. Área alvo marcada. Fogo liberado. Mano, eu matei outro cara. What? Matei um cara nada a ver. Matei outro alvo. Ai, caralho. Tá perto de você. Zona segura é realocada. Zona segura é realocada. Zona segura é realocada. Ah, não, ele foi embora. Ah, não, ele foi embora. Mas eu acho que tem outro cara aqui. Correu? Calma, meu irmão. Meu irmão. Soldado inimigo chegando. Não, cara. O gás tá chegando. O gás tá chegando. Esse cara tá andando de pé aqui, mano. Esse cara tá andando de pé aqui, mano. Tem um cara desse prédio aqui do lado, não tem? Tem. Essa arma desse cara tá esquisita. Essa arma desse cara tá esquisita. Essa arma desse cara tá esquisita. O cara tá de bazuca Sai daqui logo, né? Sem máscara? Esse cara não tinha máscara não, mano? Minha arma... Pegala É o jeito Pô, não tem ninguém rotacionando de lá, mano? Coisa estranha Ai meu Deus, foi só falar Gás chegando, marcando nova zona segura Esse cara errou muito ter feito isso Você tá perdendo o terreiro, agiliza Faltam quatro, não percam o foco Não 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 deu, não pegou em ninguém O gás está perto de você, zona segura é realocada O cara sortudo da porra O que é que ele caiu no buraco? Castigando na sua área O que é que ele caiu no buraco? O que é que ele caiu no buraco? O gás está chegando, avança para a zona segura Esses caras vão aparecer na mesma hora, quer ver? Caralho, velho, é sério isso? Tinha menos de 5 ainda vivos Quem sabe da próxima, né? Eles pegaram a gente de jeito